A gente fala agora sobre a situação financeira de Sergipe. O governo do estado vem divulgando que fez corte de despesas, mas o portal da transparência mostra o contrário. De acordo com reportagem do Jornal da Cidade, que circula esta terça-feira, nos últimos dois anos, o governo gastou mais de 6 milhões de reais com passagens aéreas. Segundo a reportagem assinada pelo jornalista Diego Rios, em dois anos, a despesa da administração estadual com passagens aéreas aumentou 32%. Em 2018, foram gastos mais de 2 milhões e 600 mil reais. Já no ano passado, a despesa subiu para mais de 3 milhões e 500 mil reais. Ainda de acordo com a reportagem, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura lidera o ranking de gastos com passagens aéreas, com mais de 539 mil reais. Em seguida, vem a Secretaria de Estado da Saúde, que destinou mais de 508 mil reais para viagens. Na Secretaria de Segurança Pública, o gasto foi de 311 mil e 186 reais. A Secretaria de Estado da Fazenda gastou 298 mil reais. E a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho destinou 217 mil reais para o gasto com passagens aéreas. A reportagem cita ainda que apenas duas empresas foram contempladas pelo governo do Estado na compra dos bilhetes, a Aerotour Viagens e a Propag Turismo. É, e não é só em relação a viagens não, hein? Levantamento feito pelo Dies revela que, apesar das exonerações e da falta de reajuste salarial dos servidores, o valor da folha de pagamento aumentou em quase 270 milhões. O repórter Cláudio Rocha conversou com o economista do Dies, Luiz Moura. Olha, para repercutir esses dados, vamos conversar com o economista do Dies, o Luiz Moura, que já está aqui com a gente. Luiz, então, ano passado não houve reajuste salarial para os servidores e no final de 2018, quase todos os comissionados foram exonerados. Então, como explicar esse aumento de gasto de pessoal do Poder Executivo? Esse é o questionamento que nós estamos fazendo ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, que acompanha os gastos do Estado e aos órgãos de controle. Como o Estado, que não reajusta salário dos servidores, que não paga fornecedores em dias, que demite comissionado, aumentou em 269 milhões de reais a folha de pagamento. É importante esclarecer isso, porque um dos motivos alegados pelo Estado para não conceder reajuste para os professores e servidores é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas aumentou o gasto de pessoal sem reajuste nenhum em 269 milhões. Os órgãos fiscalizadores e o próprio governo deveriam explicar essa situação? Sim, acredito que a transparência deve ser a regra fundamental do gasto público. Se teve um crescimento da receita de 9%, os salários estão congelados, os fornecedores estão recebendo em atraso, o Estado tem que explicar de onde é que teve esse aumento de pessoal de 269 milhões de reais. A alegação de falta de recursos, então, não tem fundamento? Não tem, porque, segundo o próprio governo, ele renegociou contratos, diminuindo o valor desses contratos, não reajusta o salário dos servidores. Então, é claro que tinha que sobrar dinheiro para ou aumentar os salários, ou pagar em dias os fornecedores, ou o Estado investir em obras necessárias para recuperação de estrada, por exemplo. Na opinião do economista, o que é que está vendo, então? Eu acredito que o Estado está escamoteando esses números para criar uma falsa crise, mostrando que está acima do limite prudencial e, para isso, não reajustar os salários dos servidores. Isso é uma suposição baseada no próprio número do Estado. O Estado deveria mostrar o extrato de todo o seu gasto para a gente detectar onde foi que teve esse aumento de 269 milhões de reais. Economista Luiz Moura, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Olha, de acordo com o governo do Estado, o aumento da folha aconteceu por fatores como o pagamento dos triênios e de vantagens incorporadas aos salários. Houve também o reajuste da tabela do magistério e a implementação do soldo para policiais militares. Sobre os gastos com passagens aéreas, o governo informou que foram pagas dívidas antigas, que aumentaram as despesas. Mas as emissões de bilhetes diminuíram.